Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu trago pra vocês aqui o cartão do Mercado Pago, como eu tinha prometido, né? Acabou de chegar aqui na minha casa e assim, gente, o Mercado Pago está de parabéns. Levou apenas oito dias pra entregar na minha casa um dos cartões mais rápidos que eu já recebi. E aí, excelente, excelente agilidade da parte deles. Eles estão com nota 10, gente. Pode estar fazendo o cartão de vocês aí, que vai chegar super rápido na casa de vocês. Então é isso, gente. O vídeo é breve, é só pra mostrar a belezura que ele é. Ele é totalmente grátis, não tem anuidade e assim, gente, é muito, muito fácil pra desbloquear ele. Quando você pega ele, você vai no seu aplicativo do Mercado Pago, tem a opção de você apertar o QR Code da câmera e apontar pro fundo do cartão que tem o QR Code lá. E aí vai ler o código de lá do QR Code e vai pedir pra você digitar a sua senha. Aí você vai escolher a senha e vai colocar e prontinho, já pode estar usando o seu cartão aí aonde vocês quiserem. Gente, beijo, fique com Deus, deixa o like, se inscreva no meu canal.